E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Esse é o primeiro vídeo de uma série que vai ter aqui no canal sobre os quatro parques da Disney. Então em cada vídeo eu vou falar um pouco sobre cada parque, contar a história, falar o que tem em cada parque, além de curiosidades. Isso pra você aí que vai pra Disney pela primeira vez, conhecer um pouco melhor sobre os parques e decidir se você quer visitá-lo ou não. E pras pessoas também que já foram, pra gente matar um pouco a saudade porque ninguém tá podendo ir na Disney hoje, né? E esse vídeo também vai servir pra você aí ver se vale a pena visitar esse parque, se é um parque que você gostaria de conhecer. Então tudo o que você precisa saber sobre o Hollywood Studios vai estar nesse vídeo aqui de hoje. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos, já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo. Aproveita também, compartilha esse vídeo com algum amigo que tá morrendo de saudade do Hollywood Studios. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas vão estar aparecendo aqui embaixo pra vocês. E tem mais algumas na minha descrição também. E bora pro vídeo! O Hollywood Studios nem sempre teve esse nome. Originalmente ele se chamava Disney MGM Studios. No ano de 2008, o nome dele mudou para o que hoje a gente conhece como Hollywood Studios. Foi inaugurado no dia 1º de maio de 1989 e é o terceiro dos 4 parques que foram construídos lá na área de Orlando. O parque cobre uma área de 135 acres. E ele é todo voltado para a área do entretenimento e todo inspirado também na época de Hollywood dos anos 30, 40. O parque ele começou com um desejo do Walt Disney. Ele queria criar um parque que fosse voltado pra exaltar essa área das belezas da produção cinematográfica. E a princípio também, a intenção dele não era só construir um parque temático. Mas que junto com esse parque, tivesse um estúdio próprio pra gravar os seus longas. A ideia realmente era de juntar o útil ao agradável, já que a Disney realmente precisava expandir os seus estúdios. E essa mesma época em que o Hollywood Studios estava sendo construído, a Universal Studios anunciou que ela também criaria um parque, também construiria um parque na área de Orlando, com a mesma temática do Hollywood Studios que seria cinema, entretenimento. E hoje em dia a gente sabe que mesmo que tivesse essa concorrência entre esses dois parques, Isso não anula nenhum dos dois. Eles são super especiais, cada um com o seu jeito. E eu particularmente não sei do que seria de mim se não tivessem esses dois parques. Bom, desde o começo o Hollywood Studios foi muito bem sucedido. Mas essa ideia de ter um estúdio junto com um parque, ela não deu muito certo inicialmente. Mesmo assim, mesmo que o estúdio tenha sido retirado do parque, essa ideia ela não foi de total desvantagem. Isso porque eles fizeram uma parceria com a MGM Studios. E isso permitiu que o parque conseguisse usar elementos, conceitos, imagens e personagens de filmes super clássicos. Principalmente em suas lojas e atrações, o que é uma coisa muito boa, já que o acervo da Disney até o momento era apenas de longas de animação, e não tinham muitos longas de filmes mesmo, live action. E é por isso que até hoje a gente tem lojas e cenários e atrações inspiradas em vários filmes como Exterminador do Futuro, Power Rangers e muitos outros. Bom, durante todo esse tempo o parque recebeu muito investimento. E isso permitiu que o parque tivesse várias renovações e muita modernização. Talvez por isso que ele seja o parque favorito de muita gente. Ele sempre tá muito bem atualizado. A gente tem como exemplo essas duas novas áreas que estrearam no parque nos últimos 3, 4 anos, que é a Toy Story Land, que é uma área totalmente voltada só pro universo de Toy Story. Tem várias atrações ótimas pra criança, inclusive, como a Slink Dog Dash e a atração dos aliens. E também tem o Toy Story Mania, que é pra toda a família. É assim, tipo, uma atração que realmente pode jogar da criança até o idoso e eles vão se divertir. É basicamente um jogo em que você tem que acertar os alvos e quem fizer mais pontos ganha. É muito legal. E também a nova área do Star Wars, que faz com que todas as pessoas entrem mesmo dentro do universo dessa saga tão maravilhosa. Inclusive, se você é fã de Star Wars, esse parque tem que estar na sua lista. Nessa área do Star Wars tem muitas atrações super legais. Tem a atração da Millennium Falcon, que é muito legal, que você dirige realmente a Millennium Falcon. Tem a Rise of Resistance, que é basicamente uma experiência e não uma atração. Eu ainda não fui, mas tem muita gente falando que é maravilhosa e eu tô louca pra conhecer essa atração. Além de outros simuladores que são ótimos e trazem muito essa ideia de Star Wars, de um universo das galáxias mesmo. Sem falar de toda a área que tem um monte de comidas típicas baseadas nos filmes de Star Wars. Além, tem uma bebida muito famosa, que é o Leite Verde, né, que falam do filme, que tem lá nessa área. Você pode experimentar. É realmente uma imersão na saga de Star Wars. Então, vale muito a pena. Bom, você pode perceber que todo o parque da Disney, ele tem uma marca, um símbolo. Por exemplo, o Magic Kingdom é o castelo da Cinderela. O Animal Kingdom é a árvore da vida. O Epcot é aquela bola enorme de golfe. E o Hollywood Studios não podia ser diferente. Atualmente, a atração que representa o parque Hollywood Studios é a Tower of Terror, que é a Torre do Terror. É uma atração maravilhosa, que inclusive tem vídeo aqui no canal explicando melhor sobre toda a atração, como que funciona. E se vocês quiserem, eu vou deixar ela no card aqui em cima pra vocês darem uma olhada. É uma atração maravilhosa e hoje ela é o símbolo desse parque. Mas nem sempre foi assim. Antigamente, o símbolo desse parque era o grande chapéu do Mickey Feiticeiro do filme Fantasia. Aquele grande chapéu azul. Mas em 2015, ele mudou e se tornou a Torre do Terror. O que eu acho que é um dos motivos pra que o símbolo da Torre do Terror não seja tão forte representando o Hollywood Studios. Mas isso pra mim, né? Muita gente já tem esse símbolo muito marcado. E tem muita gente, inclusive, que sente muita falta do chapéu do Mickey Feiticeiro. O Hollywood Studios, ele pode ser considerado um parque mais voltado pros jovens adultos. Ah, Mariana, mas não vai ter nada de criança lá? Lógico que vai, vai ter atração pra todas as idades. Mas ele é o parque que tem mais atrações radicais, assim. Geralmente, os parques, eles são com brinquedos mais voltados pra toda a família. Tem umas atrações como, por exemplo, a Montanha-Russa do Aerosmith, que é super forte, tem looping e ainda é no escuro. Ela conta a história, mais ou menos, de uma viagem na estrada e por isso acontece no escuro, mas ela é bem forte, viu? Por isso que ela funciona mais pro público jovem e adulto. Mas isso não quer dizer que criança não vai, viu, gente? E também tem a Torre do Terror, como eu falei, né? Que é um elevador super legal, mais voltado pra essa coisa do terror e tudo mais. Mas é muito divertido, tem muita adrenalina. E eu vou falar pra vocês, gente, eu me surpreendo com muita criança. Porque tem crianças super pequenas que vão e não têm medo e se divertem. E eu morrendo de medo na atração, né? É normal. Então, na realidade, pode ser que o brinquedo seja muito cheio de adrenalina, mas que, dependendo de criança pra criança, funcione. Além disso, como eu já disse, o parque é cheio de simuladores por causa da área do Star Wars. Esse parque tem realmente uma pegada mais jovem e adulto, mas uma coisa mais... um pouco mais radical. Em comparação aos outros parques da Disney. Mas tem muita coisa voltada pra criança nesse parque também. Como, por exemplo, o teatro contando a história da Pequena Sereia, o teatro do Singalong cantando as músicas de Frozen. Mas também tem uma área só voltada ao Disney Junior. Vários personagens que fazem parte do Disney Junior. E personagens, tem muitos personagens nesse parque. Pra mim, é o parque que tem personagens mais legais, na realidade. Porque é onde você pode encontrar o Sully, o Mike de Monstros S.A. toda a galera de Os Incríveis, inclusive você pode encontrar a Edna Moda. Eu encontrei da última vez e foi super legal. Dá pra você encontrar os personagens de Star Wars, como o Chewbacca, o Kylo Ren, o Darth Vader e a Rey. Além de muitos outros. Ah, e também dá pra você tirar uma foto com o Mickey com a roupa de feiticeiro. Esse é um ótimo parque também pra você comprar coisas mais diferentes. Na minha opinião, é um dos parques em que você encontra produtos da Disney muito diferentões, assim. Alguns até pra colecionador. Por exemplo, esse moletom aqui que eu tô usando, que tem... Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tem os quatro parques da Disney nele. Acho que dá pra ver, né? Eu comprei lá no Hollywood Studios e ele é maravilhoso. Inclusive eu tô usando ele só pra gravar esse vídeo, gente. Não uso pra mais nada, porque eu tenho dó de usar ele. Então tem muita coisa bonita pra você comprar lá nesse parque e diferente, eu acho, dos outros parques da Disney, sabe? Bom, como todos os parques da Disney, esse também tem um show de encerramento. O show de encerramento desse parque, na minha opinião, é o melhor. É o meu preferido show de encerramento da Disney. E é o Fantasmic. Ele acontece em um grande lago, num anfiteatro que acomodam 6.900 pessoas. E pasmem, sempre tá cheio. Esse show, ele conta com muita mágica, todas realizadas pelo Mickey Feiticeiro. Aquele mesmo que a gente pode tirar foto no parque. E ele luta contra vários vilões de filmes da Disney. Além disso, você consegue ver muitas projeções dos filmes na água. Sério. Só de lembrar, me dá vontade de chorar. É muito lindo mesmo. Pra mim, um dos melhores shows. E ainda dá pra você ver vários personagens que passam pelos barcos, assim, na frente do rio. Ai, a coisa mais maravilhosa do mundo. Sério, mãe, meu sonho é levar você. E, gente, depois de tudo isso, vocês ainda acreditam que esse é o menor parque da Disney? O parque ainda conta com vários outros shows. Principalmente um show de encerramento também, voltado pro Star Wars. Onde tem várias projeções no teatro chinês lá do parque. Fogos e tudo mais. Que mostram os filmes de Star Wars. É maravilhoso. Outros shows também que acontecem no meio do parque, com os Stormtroopers e vários personagens de Star Wars. Sem falar no teatro da Bela e a Fera, que é um teatro musical contando a história. O show do Indiana Jones, que é, tipo, cheio de carros pegando fogo e capotando e aviões pegando fogo. E cheio de manobras de ação e combate. E também tem um show do Muppets 3D nesse parque. Os restaurantes nesse parque, pra mim, são os mais criativos. Porque vão desde uma cantina italiana até um drive-thru dos anos 50. Onde você come dentro de um carro assistindo um projetor enorme com filmes e animações dos anos 50. Bom, depois de tudo isso, você entende porque o parque demorou mais de 3 anos pra ser construído. E custou mais de 500 milhões de dólares. E imagina vocês que em 2014, o parque Hollywood Studios recebeu 10,31 milhões de visitantes. E se tornou o quinto parque de diversões mais visitado nos Estados Unidos. E o oitavo mais visitado no mundo inteiro. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quis trazer um pouco do Hollywood Studios pra gente matar um pouco a saudade. Espero que vocês tenham conseguido visualizar muito bem esse parque. E que vocês decidam visitá-lo, porque ele é maravilhoso e com certeza vale muito a pena visitar esse parque. Não se esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like nesse vídeo e compartilhar com um amigo. Um beijo e até a próxima!